Bom, eu, Eduardo, hoje eu estou aqui com uma convidada e, claro, uma arquiteta de um grupo e ela vai explicar isso pra gente. É muito legal. Eles são em três, mas eu segurei um, porque não daria pra colocar os três aqui, tudo junto, essa equipe que trabalha junto com a Cristiane. Cristiane, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda à Casa Conceito. Tudo bem contigo? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. O convite, a oportunidade, né? Sem dúvida. A gente está mostrando o trabalho e vim explicar um pouquinho. Isso. De cara, você vim explicar o quê? Qual o nome dessa empresa? O meu escritório é o Súcio Andrade Arquitetura e Associados. Eles estão em Santo André? Vocês estão aonde? Localizados aonde? Santo André? Nós ficamos em Santo André mesmo, tá? Exatamente. Bom, me fala uma coisa. A empresa, eu vou chamar como empresa, tá? Porque, queira ou não queira, vocês são uma empresa de luta e tanto tempo já. Quanto tempo? Essa empresa nasceu, você foi sozinha, trouxe os outros dois, com o nome dos outros dois primeiro. Quais são os sócios que trabalham juntos? Isso. É o Arthur Andrade. Arthur Andrade. Isso. E a Priscila Guzucuma. O Arthur tem a tarefa do quê nessa... O Arthur, ele fica... Hoje ele é responsável pelo gerenciamento de obras, né? Gerenciamento de obras. Ele faz engenharia civil. Ok. Então, ele fica exclusivamente nessa área. Perfeito. E a Priscila veio pra agregar essa parte de projeto. Ela é mais recente? Isso. A Priscila entrou, veio, entrou com a gente o ano passado. Tá. Nessa composição dos três, com você junto, Cristiane, então eu perguntei. Nasceu e aí vocês estão desenvolvendo já há seis anos. Seis anos, eu iniciei sozinha, depois de um ano procurando fazer, atender o cliente, indo na obra, fazendo tudo praticamente sozinha. O Arthur entrou no escritório e aí a partir desse momento a gente já conseguiu separar as tarefas. Então, a partir desse momento, o escritório, a gente conseguiu dar uma dinâmica melhor pro escritório. Porque eu fiquei mais pra parte de atendimento ao cliente, elaboração. E é necessário, né? E o Arthur ficou com o gerenciamento de obras. Então, a coisa começou a funcionar muito melhor. Claro, claro. Que eu acho que é isso que a gente precisa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que é muito importante pra gente, a gente se preocupa muito no bom atendimento com o cliente e procurar melhorar a cada dia, né? Então, a gente viu que esse divisor de tarefas foi essencial pra dar um atendimento mesmo mais exclusivo. E é importante que o cliente visualiza isso, né? Ele sabe que fala com você de uma tarefa e a outra tarefa, ou as outras tarefas, no caso, pros outros dois, cada um sabe delinear isso aí. Quando você criou essa divisão, você fala que você começou a clarear isso, dá tempo de atender o cliente. A empresa de vocês vem no desenvolvimento, em cima disso, depois dessa, vamos dizer, dessa divisão de tarefas, isso começou a ficar mais claro pros clientes? Com toda certeza. Assim, a cada ano que passa, a gente percebe o nosso crescimento e a gente procura que a nossa intenção não é que a gente, de hoje pra amanhã, a gente cresça absurdamente. A nossa ideia é que a gente cresça a um passo, como se fosse subindo uma escada. Sedimentado, forte. Exatamente. Então, essa estrutura que a gente criou pro escritório é exatamente isso, pra gente crescer, mas a cada passo que a gente der, a gente esteja bem... Sedimentado e forte. Exatamente. O mercado, como é que você visualiza o mercado de vocês especificamente? Chegam mais pra vocês a questão de obras, vamos dizer, perfil, vamos chamar, prédios, condomínios fechados, casas, escritórios? Existe vocês, teoricamente, cair um pouquinho o mercado pra vocês, pra esse lado, pra esse tipo de segmento ou não? Ou vocês são abertos a qualquer... A gente é bem aberto a todos, nós já fizemos residências do zero, né? Do projeto inicial, aprovação na prefeitura, projetos de interiores, projetos comerciais, mas hoje acho que em torno de uns 70% ou 80% são apartamentos residências. É natural, né? Porque o que se cresce também de apartamento, não tem... Exatamente, é. Se você for pensar que um prédio, né? Quantos apartamentos tem? Quantos apartamentos? Então eu acho que é uma coisa natural mesmo, né? E as pessoas casam, então o casal já cria uma outra família, vai mudar de jeito. Então isso é mais natural mesmo. Mas, juntamente com esses projetos de apartamentos residenciais, a gente tem projetos comerciais... Fora da região do Grande ABC, vocês também trabalham, tipo, interior, que tá... Sim, sim. A gente já fez obras em Cajamar, no interior de São Paulo. Que cresce muito, né? Condomínios... É uma área bem interessante. Bem interessante. Você tem uma articulação fácil de falar, tudo, então você é que sai na frente pra vender esse tal peixe, é isso que você faz? É, acaba acontecendo naturalmente. É, naturalmente. É, né? O trabalho que vocês vêm desenvolvendo durante esses seis anos, é uma parte que eu tô fazendo. Tem uma obra que vocês colocam e se intitulam e falam assim, essa foi a melhor de todas? Chega a dizer isso. Vocês têm um gosto, assim, de plotar e falar assim, toda vez que vocês falam, olha, olha a minha obra, olha o que foi feito. Tem isso? Sim. Ah, eu acho que uma das obras, assim, mais interessantes que nós fizemos foi um condomínio exatamente em Cajamar. Cajamar. Foi uma casa de 500 metros quadrados. Pequenininha, né? E eu acho que pela história, né? Assim, foi o meu primeiro cliente mesmo e que a partir daí gerou muitos frutos. Frutos, né? Nós fizemos já muitos projetos pra mesma família e foi um projeto que da forma com que começou, né? O cliente já tava vindo de um projeto com outro profissional que ele não tava contente, né? Então, a gente conseguiu um resultado muito legal, muito interessante. Cristiane, a gente conversa com os arquitetos, a gente tem noção que no decorrer do processo vocês se tornam até amigos e entendem até os problemas da família. Porque vocês entram pra dentro da casa da pessoa, né? É natural que porque você fica sabendo que o quarto é isso, porque o filho é aquilo, porque não sei o que lá. Não é dessa forma? Não, e tem que ser assim. Tem que ser assim, né? Porque senão a gente não faz... Senão a gente faz um projeto que não é que nem fazer bolo, né? Sim, sim. Então, você tem a receita e não é assim. Então, a gente precisa mesmo conhecer, a gente precisa entrar... A nossa profissão é uma das que mais entra na intimidade da pessoa. Então, a gente tem que ter um pouco de... Da psicologia, né? Exatamente. Tem muito da psicologia. E como é que você tá vendo... Como é que a tua empresa tá olhando esse ano de 2013? Como é que você tá sentindo pro ano que vem também? Olha, esse ano de 2013 tá sendo muito bom pra gente. A gente tá em constante evolução, com trabalhos entrando, trabalhos novos. Então, a gente tá vendo de forma muito positiva. E o boca a boca de vocês é importante, né? Porque o cliente, boca a boca, né? Porque se faz um trabalho bem feito, é natural que isso vai se tornar cinco, seis indicações, vamos chamar assim, não é? É assim mesmo que acontece. É dessa forma, né? E como é que você vê, a gente chegando já na reta final, depois aí, como é que você vê a casa conceito dentro do grande ABC? Porque, queira ou não queira, é uma forma de apresentar objetos, peças, dentro de um espaço aqui no grande ABC. O que mais me chamou atenção é por ser um grande showroom, né? E um showroom, porque assim, a gente sente que muitas vezes o cliente tem dificuldade de... Você apresenta 3D, apresenta o projeto, apresenta em planta, em vista, em 3D, mas muitas vezes ele precisa ir no local e ver. Apalpar, pegar a cartazinha. Então, isso é muito legal aqui, né? O cliente pode vir e ele tem ambientes montados completos, né? Que é diferente de você ir numa loja de móveis. Então, eles estão expondo os móveis, mas de certa forma tá faltando, não tá tão... Não tem uma iluminação, não tem... Os detalhes. Aqui tem um conjunto, então a pessoa vem aqui, ela consegue visualizar uma casa montada. Sem dúvida. Então, isso é muito interessante. Muito interessante, né? Somando tudo isso, o que você deixa de trabalho, de mensagem da tua empresa, da tua equipe que tá aqui, toda sentada em off aqui, todo o pessoal, adiante? A gente gostaria e a gente pensa que vocês venham agregar junto com a Casa Conceito, que isso aqui é um espaço aberto, não só pra vocês, mas pra todos os arquitetos, que isso se torne, vamos dizer, uma extensão, às vezes, do trabalho que você tenha no teu escritório aqui pra Casa Conceito. Então, eu gostaria que você... Eu primeiro agradeço pelo espaço, pelo tempo que você tá aqui, tá? Pela entrevista. E o que você deixa de mensagem da tua empresa, quando quiser? Aqui no GC você vai ver que vai estar sempre passando o endereço, telefone da empresa, da Cristiane, do grupo, pra encerrar. Bom, eu acho assim que é mais uma oportunidade... Sem dúvida. É, da gente tá agregando um valor aos nossos projetos, né? Que a gente espera poder trazer nossos clientes aqui, eu acho que tem muita coisa que pode ser mostrada, que a gente possa mesmo explicar, né? Então, eu acho que isso agrega, sim, muito aos nossos projetos, aos nossos clientes. E eu espero que a gente continue numa parceria bem legal durante... Tempos e tempos. ...2013, 2014, e por aí vai, né? Bom, eu estive falando com a Cristiane, ela e sua equipe que tá pro lado de cá, tá todo mundo prestando atenção aqui, ela na entrevista, sobrou pra ela aqui. Daqui a pouco a gente volta nesse bate-papo muito legal, com essas pessoas que fazem da arquitetura, a arte de você morar muito bem dentro de casa. Obrigado, Cristiane. Obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço. Valeu.